Rodrigo, teve, parece que situação aí, de filho rebelde. Como é que é essa história? Conta pra mim. Filho rebelde e covarde, viu, Wagner? O Corrência que aconteceu lá em Plana Altina de Goiás, a polícia militar prendeu um sujeito, é isso que aparece na tela aí. Ele, na madrugada desse domingo, domingo pra segunda-feira, ele teria chegado em casa doido, bêbado, e começou a quebrar o portão. O pai que estava dormindo, Wagner, acordou ali com aquela confusão, foi ver o que estava acontecendo, e o filho, ao ver o pai, já partiu pra cima dele, começou a espancar esse senhor ali, os dois acabaram entrando em luta corporal. A polícia militar, então, foi acionada por vizinhos. Quando a polícia chegou, teve que conter o sujeito que estava virado do demônio lá, foi preso e levado pra delegacia. Questionado, Wagner, o porquê que ele fez isso, ele só respondeu que bebeu, que não tinha motivo não, que bebeu e deu vontade de quebrar tudo. Aí eu te pergunto, Wagner, se o sujeito desse a vontade, por que ele não viu uma barca preta da CPE ou da Rotam e não resolve quebrar a barca? Não, mas deixa eu falar um negócio pra você. O cara é doido. É doido não. Ele é doidão, mas não é maluco. Você entendeu? Nem você. Não. A barca preta, a barca preta, a história é outra. O vagabundo vai pra outro canto. Agora, como é que pode o cara? O pai tá dormindo, provavelmente deve ter trabalhado a noite toda. Tava lá descansando, aquele repouso merecido. Aí me vem o vagabundo virado num capeta e começa a quebrar tudo. Vou quebrar o portão. Porque não dá uma cabeçada no muro, desgraçado. Você não vem correndo assim, mas toma fogo assim, ó. E vá, sai correndo e põe no muro de cabeça. Não tem coragem, né? Pra quebrar os negócios, porque aí não é você que vai pagar. É seu pai, é sua mãe, é seu parente, é seu irmão. As pessoas que trabalham, porque você não deve trabalhar. Você deve ser vagabundo. Vagabundo. Você é daqueles que quando pega o cidadão na rua pra roubar, e aí vagabundo, passa o dinheiro. É assim. Esse tipo de vagabundo. Pai, trabalhador, que provavelmente dá tudo pra essa praga, inclusive dá dinheiro pra ele usar droga. Porque muitas vezes o pai, né, vê o filho no sufoco, ah, ele vai tomar uma cervejinha. Ele dá o dinheiro. Acho que acreditando que ele vai tomar uma cervejinha. Esse eu não quero nada com a vida. Não quero não, esse é vagabundo. Safado. Não é mesmo queijinho, infelizmente.